Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos, hein? É o seguinte, Selena Gomes é artista, tá? Cantora, atriz, empresária, carismática, a mulher mais seguida no Instagram, multitalentosa. Posso falar? Ah, então tá, obrigada. Mas claro que nem todo mundo é perfeito, né? E um talento que a Selena não tem é cozinhar, coitada. Inclusive, me pediram pra reagir ao Selena Plus Chef e o que que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço chorando? Pois bem, hoje vamos reagir aos melhores ou piores momentos do Selena Plus Chef aqui comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também pra quem muito pede, no cu. Siga-me em todas essas redes sociais que fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu gostaria de dizer que eu assisti a maioria dos episódios separados do Selena Plus Chef. Só a terceira temporada eu acho que ela tá loura, que ai gente, eu não gosto da Selena loura, ai eu não fiquei muito afim de assistir não. Mas o meu preferido é o que ela marca com o boizinho lá, cozinheiro. Ela e a Raquel ficam toda oriçada por causa do macho e também um chefe asiático. Os episódios são muito bons, a Selena, coitada, ela realmente precisa das aulas, porque assim, a premissa do programa é muito boa, porque tá fazendo bem pra Selena, sabe? A gente vai começar... Com esse aqui, ó. E tudo da Selena ela começa a limpar e você pensa, nossa, tão organizada. E a Selena é muito atrapalhada, coitada. Ela erra as panelas. Oh meu Deus. Oh, uou. A fumaceira. Você... Turnar a coisa? Sim. Então, então você vai... Olha o desespero da cozinheira. Oh, isso não foi... Oh, então aqui é o negócio. Eu não estava procurando, mas você colocou a chocolate na panela, com o óleo, não a panela com o mole. A chocolate vai na panela com o mole. Oh! O que é bem. Só esqueça da óleo e pegue um disco de chocolate e corte em uma parte e coloque com o mole. A Selena representando a amiga Taylor Swift na postura. Ai, achei fofo, achei fofo. Detalhe que o Selena Plus Chef foi gravado a maioria na pandemia, né? Então, assim, ela tinha uma grande tela e a pessoa tinha uma tela na casa dela também, a pessoa que estava ensinando. E aí é que eles se comunicavam, tá? Acho que é importante dar esse detalhe. Graças a Deus nós estamos mais em pandemia. Eu acho que a Selena já se cortou umas 500 vezes durante a produção dessa série, coitada. Não, ela é muito sem jeito, eu fico com muita dor. Aqui, ó, a faca afiadíssima caindo, ela vai e bota a mão. Será que cortou? E eu fico com dó. Porque a Selena ficou, tipo, Ai, cortei. Ela fica igual um menino pequeno que, tipo assim, sabe que fez coisa errada, mas que não quer estragar o clima. Ai, que lindo. Nossa, mas a massa é igualzinha. Meu Deus, como é desastrada. E olha, daqui, ó, por mais que esteja longe, eu consigo ver o desespero do chefe e as duas amigas só assistindo, né? Nem pra ajudar. Não. Uau! É tão prontinho. Por que a sua não parece assim? Eu estou tentando. Nós temos chim creze, que é bom. Chim creze. Cream cheesy. Oh, meu Deus. Agora, nós vamos colocar em alguma... Cante? Se você não tem anchovias, você pode apenas usar comida de católica. Gente, acho que eu nunca comi anchovas que falam. Eu sei que é forte, mas não é assim de reverar o estômago. Meu Deus. E assim, tudo queima, tudo pega fogo. E os ingredientes iam contado? Assim, acho que tinha um ingrediente a mais, né? Ai, tadinho. Olha. A cara. Meu Deus. O alho, gente. A gata não sabe picar um alho. Olha. Sabe o que eu gosto? Porque, assim, a maioria dos chefes pergunta, Selena, como são suas habilidades com faca? E ela não é muito boa. Mal sabem eles. Essa mulher é belíssima. meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Nossa, e é um fogaréu. Gente, pra fazer um fogaréu. E assim, você vê que não é combinado, sabe? É porque ela é ruim mesmo de serviço. Ai, coitada da mulher que tava assistindo. A primeira temporada eu recomendo muito assistir, porque ela te engata e você quer assistir todas as outras. Pelo que eu entendi, morava na casa, os avós da Selena, que são muito fofinhos, e as amigas. Ou pelo menos eles estavam passando a quarentena juntos. Eu não lembro por que era esse negócio da gravidez, não. Mas eu acho que isso era tipo uma mistura pra curry, sabe? Tempero indiano. Não tem muita ação acontecendo aqui com essa quarentena. E eu não gosto da Raquel. Nossa, ranço, ranço, ranço. Tá vendo que eu não gosto da Raquel? E a Selena fica puta. Várias vezes se sente uma tensão entre as duas. A produtora pedindo pra Raquel deixar o telefone de lado, sabe? Meu Deus! Eu te disse que você recebeu desculpas de Mastas. Você não me disse isso? Sério. O que? Oh meu Deus! Você precisa de ajuda? Não, não. Puxa a comida dessa maneira. Como a Teresa? Aqui você está. Uou! Oh meu Deus! Você sabe como faz isso. Isso é lixo! Assim, então as comodas que são dogentas, não vão mentir. Você é um sausage maker? Não, mas ela ama sausage. Não daquela forma. Ainda daquela forma também. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Esse chefe é muito fofinho. Olha a Selena nos contatinhos, né? Safada. Olha o tanto que ele é fofinho. Eu não lembro que receita era essa, não, mas... Eu acho que eu não assisti essa temporada, não. Eu não lembro desse negócio de Okidoki, mas... É, não lembro. Eu acho que o Okidoki é um jeito da Selena, assim... Lidar com a ansiedade, porque você vê que ela não sabe fazer nada que o povo pede ali. Mas, como ela está muito disposta, ela vai para se animar e ela fala Okidoki. Esse cara, eu acho que ele apelou. Não, sinceramente. E com razão, né? Porque a Raquel estava insuportável. E com razão, né? Quem você está apelando no meio da cozinha? Obrigada, obrigada, obrigada. Eu achei que pelo de gato. E o vozinho dela é tão engraçado. E aí? É o que ela merece. Oh meu Deus! Ah, esse cara é muito sofrinho. Ah, eu acho que essa receita é de gazpacho. Lembrei. É um dos primeiros. Ok, então, aqui é o salto. Salto, não, sugar. Eles são both white and powdery. Meu Deus! Eu gosto de como organizada a sua cozinha, você não pode encontrar uma medida em casa. Está bem. Oh, isso não é o salto. Ai, é uma cozinha tão linda, né? Isso realmente é o sugar. Dá vontade. Oh meu Deus, eu pensava que era salto. E se você tivesse que fazer outra Selena Plus, o que seria a outra coisa? Oh, eu diria... Selena and graffiti. Você imagina. A lata de tinta ia estourar na mão da Selena, eu tenho certeza. Ela ia se pintar... Nossa, HBO, por favor. Selena fazendo coisas. Eu preciso dessa série. Queimou o negócio de novo. E a Selena vai queimar cento em uma vez. Gente, a Selena teve essa propaganda da Pantene, amém. Olha lá, olha lá. Como são suas habilidades com faca. Gente, eu acho que tinha que ter um chefe só para ensinar a Selena como usar a faca. Que é importante. Nossa, ela está ficando realmente calcada. Eu vi isso. Nós estamos esperando que isso não aconteça. Estou ficando muito confortável com a noite. Eu sei, eu sei, eu estou muito desculpa. Uou. Nossa, ela é muito tapada. Espera, espera, espera. Você é Selena? Quando eles disseram que era uma bota de champanhe, você estava tipo... Fuxa. Eu vi. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Desculpa. Corta, lentamente. Use a... Ela tem um nojo de frangassado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Slice. Straight down, você vai sentir... A lápis. Aí eu fui morrendo de dó. Ela cortando o ralapenho. Esse chefe francês, um porre. Mas a gente vai... Primeiro, não dá pra entender nada do que ele fala. Aí a Selena tá assim, ah, você já comeu óleo frito? Aí ele, ah, o quê? Não, é que nós, franceses, fazemos as coisas muito tradicionais. Um óleo fritinho. Eu não sabia que você pode fritar óleo. Oh, meu Deus. Essa parte, eu não sei se isso é lula ou polvo. Nojento. E a Selena foi guerreira, viu? Aqui eu vou dar os parabéns. Porque a lenda foi até o final. E... Ó. Você tipo, tira uma película. Eu não sei que bicho que é esse, porque eu não como. Olha lá. Isso com uma gosma. Você está fazendo ótimo. Você está fazendo ótimo. Gente, olha o tamanho do corte do dedo dessa menina, coitada. Meu Deus. E ela não vê, não sente a dor. Tipo assim, nesse episódio, acho que ela cortou umas três vezes, pelo menos. Às vezes você leva um cortinho. A Selena com um corte. Dez pontos. O meu Deus. Do nada, ela pega uns utensílios que assim, não vai na receita. Eu amo o diva que improvisa. Ah, era o forno. Ai, gente, essa chefe era um amor. Eu amei ver a receita dela. Não lembro agora, mas eu curti muito. O papel manteiga. Pegando fogo dentro do forno. Meu Deus. Ainda bem que a maioria dos chefes são muito pacientes. Porque assim, tem que ter paciência para ensinar a Selena, coitada. Ai, essa, ela derrubou a receita todinha. Meu Deus, como é essa balada. A mesma receita que ela queimou dentro do forno. Nossa. Canceriana, né? Fica emocionada. Ah. Não duvide de Selena Gomez na cozinha. Porque ela pode derrubar 10 mil vezes. A mesma coisa. Ai, que bom gostoso. Porque muitas pessoas estão tão scared de comida. Oh, desesperado. Eu já tenho, tipo, dois bairros e dois cortes do show. Nice. Battle wounds. E contando. Você tem a convicção na sua configuração, isso seria ótimo. Ok, então eu tenho a seta. Esse switch na direita, tudo bem para a direita, aquele pequeno, tipo, on-off switch, o que quer dizer? Oh, meu Deus. Pessoal, eu encontrei. Todo o oven tem uma calibração diferente. O meu oven não tem uma opção de convicção. E ela, não. É porque meu forno não tem o gás. Convection. Does it have convection? Uh, no. A depurada inteira ela passou. Não, não tem. Meu Deus. Meu Deus. Nunca lidei com um forno que tem esse convection switch, não. É assim, tem uns fornos elétricos que eles têm um ventilador, né? Acho que é isso. Tipo, convection, joga o calor para dentro, ou então joga o calor para fora, não sei. Quem tem esses fogões chiquernos e quiser comentar sobre, explicando, por favor. Se você tivesse que descrever você como comida, o que você diria? Eu acho que é uma jalapinha. Algumas beijas podem ser... Oi, nossa. É Breno plus gato reagindo. Tudo bem? E aí algumas beijas estão tipo, uou. Eu vou tirar uma foto de você que está fazendo o gato. Como eu... ok. Talvez um pouco mais difícil. Ops. Parece incrível. Eu acho que isso aí é cookie de bachá com chocolate. Ai, que delícia. Nossa, gente. Massa de cookie. Que delícia. Isso vai dar errado, gente. Isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Oh, aqui nós vamos. There. Você fala sobre jovens muito. Deu certo. Oh, sim. Grande tempo. Eu quero dizer, a vida de amor está lutando um pouco em quarentena, mas, você sabe, graças a Deus por nós nos juntarmos. Será que... Não. Não acho que a Selena tem energia de sapatona, não. A Raquel tem. Provavelmente o coração, talvez o sangue. O que está lá? Põe sua mão lá. Ai, gente. As coisas não iam fazer, viu? Oh, sim. O que é isso? Parece que o coração. O que? Por que... Por que... Por que... Por que eles deixaram isso lá? É adiável. Você sabe? É a única coisa sobre ser um chefe. Você tem que saber como usar a toda a parte. A Raquel também não fica muito atrás, não, né? A gata espremeu o limão no olho, no próprio olho. Uh! A mão é um coraçãozão de frango, né? Que estranho. Gente Esse aqui, lembra que eu falei que ela flertou E que eu não assisti a temporada Que ela tava loura, no caso eu assisti E ela flerta com esse menino Descaradamente Não julgo, porque E é o episódio inteiro E a Selena Não tava boa com esse cabelo Ai, eu amo Que todo episódio comece com E tem tudo a ver com o episódio Com o tudo, né, da série Ei, já chamou para um jantar Gente Isso, eu quero o telefone DURANTE o episódio Gente, a carência da quarentena, né, não julgo Já me meti em cara enrascada Ai Eu fiquei torcendo para que fosse um casal Ia ser tudo Gente Gostaram Ai, olha Selena Plus Foi uma das melhores descobertas Para mim Na quarentena E até hoje em dia mesmo Acho que super compensa assistir Deixe quais foram as suas cenas favoritas Se você já assistiu tudo Ok Pode deixar Se você assistiu aqui pela primeira vez Neste vídeo Pode comentar também E muito obrigado pela sua companhia E eu te espero no próximo vídeo Neném Tchau Tchau